Olha só, ladrão Black Friday! Aconteceu na cidade de Codó, Vila da série da rede social Amaral Júnior, aqui do 17º Batalhão Polícia Militar de Codó. Ó, dois homens foram conduzidos pra delegacia. Um, porque é suspeito de ter entrado numa lanchonete e levou uma TV de 42 polegadas. O outro, por receptação. Acontece que a Polícia Militar, Força Tática, foi até o arrombador. Onde é que tá a TV? Onde é que tá a TV? Ele está na casa de fulano de tal dos anzóis. E foram lá. Quando chegou lá, tá lá, homem de boa, assistindo o programa da tardezinha, o futebol, na televisão, que ele comprou por 800 reais. Uma televisão que custa hoje uma base de 4.500 e 500 reais. O cara vendeu por 800 reais. Com o receptador foi encontrado a TV, um cordão aí amarelado, dizendo que o pessoal da gente pode ser banhado a ouro e também um relógio. É o ladrão Black Friday! O cara comprou caro e ele ia vender o barato, mas foram todos dois parados na delegacia. Um, porque comprou a televisão lá do ladrãozão, do ladrão Black Friday, e o outro aí por receptação. Amaral Júnior, o blog do Acelio, rede social, fica ligado, nas Black Fridays de verdade, viu? Essas aí, acaba comprando, pegando o robos dos outros e vendendo barato. É o Black Friday fake! O blog do Acelio, rede social, Amaral Júnior. o blog do Acelio, o blog do Acelio,